Olá, olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma tiragem aqui do nosso canal Renha do Universo, dia 5, quinta-feira, 5 de setembro. Lembrando que as consultas estão com descontaço. Não percam a oportunidade, gente, de marcar sua consulta enquanto não se encerra, porque tem muita gente marcando, muita gente procurando. Então, corre para agendar sua consulta, o telefone está na descrição do vídeo. Lembrando que o telefone está aí, como eu já falei, e Instagram, gente, arroba Rainha Azul e oficial, nossa página está linda. Quero fazer o sorteio para vocês de uma consulta e um trabalho espiritual. Me ajuda a te ajudar, tá? Aqui no YouTube. Gente, se inscreve, compartilha os vídeos no YouTube, eu quero dar esse sorteio, eu quero realmente dar esse presente para vocês, tá bom? E no Facebook, é, Rainha do Universo. E no aplicativo vizinho, eu, Rainha do Universo, tá bom? Gente, vamos lá, então? Energias predominantes para essa quinta-feira. Galerinha bonita para o signo de Aries. Ariane, Ariane, só vou te dar uma dica. Quanto mais você comentar nos vídeos, mais chance você tem de ganhar nosso sorteio quando chegarmos a 300 mil, tá? Então interaja bastante e já se inscreve, porque se não for inscrito, não participa. Olha só, gente. Ariane, Ariane, nessa quinta-feira eu estou vendo aqui alianças, eu estou vendo oportunidade de trabalho. É como se você, hoje, tivesse o dia voltado para essa energia de oportunidades para o trabalho, tá? Vejo alianças e vejo também aí alguma coisa relacionada a casamento. Ué, quem vai casar aí? Casamento aí na família, mas pode ser o seu, tá? De forma surpreendente. Vejo a energia de casamento. Deixa eu só falar uma coisa. Você quer o amor do passado de volta? Tem jeito, tá? Tem jeito, sim. Só tem que tirar essa tralha do caminho, porque é essa pessoa que está atrapalhando. Essa pessoa está fazendo de um tudo, mas vocês têm, sim, possibilidade de voltarem. É só tirar essa energia aqui do caminho. Já marca a tua consulta agora. Aproveita que está na promoção. E vamos acabar com essa história aqui. Alegrias e comemorações, sim. É onde eu estou falando, ó. Manipulação de energia que deu, mas você manipulando energia para resolver a sua situação. Olha que bacana. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela, na época, ela fez o feitiço, afastou a pessoa de você, mas essa pessoa não deixou de ter um sentimento. A parte financeira de vocês também, aqui eu vejo uma certa aliviada, uma melhoria. Mês de setembro vai ser um mês muito glamuroso aí para vocês, tá? Mulambo, minha velha, traz aqui o recado. Aqui, a carta dos enamorados. Também é um dia muito forte para as energias do amor. Você está entendendo? Então, assim, é um dia muito positivo aí para vocês, diários. Isso eu não posso discutir. Dá uma abusada aí na cor vermelha no dia de hoje, tá? Vamos lá? Energias predominantes para touro. Taurino, Taurina, aquele dinheiro está difícil de ser alcançado, né? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Parece que tem um dinheiro travado, um dinheiro que não quer sair, ou uma promoção, ou um aumento que não quer sair. Está travado assim. Mas, ó, você vai conseguir contornar esse obstáculo. Você só tem que ter paciência e parar de falar. Tipo assim, parar de reclamar, parar de... Nossa, gente, pelo amor de Deus, eu tenho direito. Por que que comigo não acontece? Para de falar isso. Porque logo, logo você terá boas notícias. E pode ainda ser no dia de hoje, tá? Marri, vira a volta aí. É como se fosse um entrave na parte financeira. E isso se ajustando. Mas você é o principal responsável pela sua energia para abrir as possibilidades para você hoje, ok? Aqui, boas notícias. Aqui eu estou falando, ó. Aqui está falando de algum tipo de viagem. Aqui eu estou vendo pessoas que querem realmente mudar de vida. Estou vendo gente muito ambiciosa aqui também, tá? Cuidado com a sua ambição, tá? Ser ambicioso é bom? Até a página 15, tá bom? Aqui fala também que um amigo pode te ajudar no dia de hoje, pode te auxiliar, pode te indicar para um trabalho. Como eu falei, tem um dinheiro travado aqui que está meio complicado, mas até o fim do dia, isso aí pode ser resolvido. Por exemplo, você tem um dinheiro para sair hoje e você está com medo que ele não saia porque já deu indícios que esse dinheiro não vai chegar na tua mão hoje. Mas se você manter uma energia mais limpa, mais simplória aí, você pode realmente aí, até o fim do dia, resolver essa questão, né? Gente, é aquela história, é vibrar no que se é de melhor. A carta do jardim, ó. Você podendo sim ter ótimas notícias até o fim do dia. Então, se a sua preocupação é de dinheiro hoje, vibra na tua melhor energia que até o fim do dia, isso aí se resolve. Eu estou te falando. Segue meu conselho aqui, conselho de uma boba. Gêmeos. Geminiano, Geminiana. Geminiano, Geminiana, presta muito bem atenção. Aqui eu vejo... Gente, vocês estão intuitivos a toda prova, né? Estão muito intuitivos, muito espirituais, muito nossa, misteriosos ou sentindo uma energia meio diferenciada. Mas a tua necessidade aqui, até mesmo para desenvolver esses dons espirituais que você tem, é se limpar. Porque eu ainda vejo você carregando uma energia bem fortezinha aí, que pode ser aí de demanda, de inveja, né? De algum tipo de espírito treteiro aí. Você se limpando disso, para quem quer se voltar para a espiritualidade no dia de hoje e acabar aí lapidando os dons, cuidando dos dons, é um excelente dia, tá? Ó, gravidez também. Tem uma energia de gravidez aqui, tá? Justiça, din-din chegando. Din-din chegando através de justiça. Pode ser justiça divina, pode ser justiça do homem. Tem aqui uma energia de dinheiro aqui para vocês, ok? Prosperidade, decisões a serem tomadas aí em torno de algum tipo de trabalho, de decisões sobre trabalho, de decisões sobre investimento. Mas não deixa de ser um dia aonde você vai ter que tomar atitude, porém é um dia realmente muito promissor no que se diz. Finanças, tá? Vamos ver se dá alguma coisa parte amorosa aqui. Não, me deu aqui realmente mensageiro trazendo notícias, novidades. Pode estar incluso a parte amorosa? Pode. Então tem novidades aí para você. Vai ser um dia movimentado, diga-se, de passagem. Câncer. Canceriano, canceriana. Ó, aqui espiritualidade protegendo de uma maldade, tá? É como se assim, tem alguém que ela te deseja mal 24 horas, mas essa pessoa ainda vai estar viva para ver a tua vitória. Ok, câncer? Você se levantando, você aí se ajustando e essa pessoa não vai entender nada. Essa pessoa vai ser, nossa, a minha bruxaria, a minha praga, a minha demanda não adiantou de nada, porque essa pessoa está bem pra caramba. Então agradeça a Deus e fica aí conectado com a espiritualidade em oração, sabe? Em oração, em transmutação. Porque tem gente querendo te derrubar, tem, mas é que você tem uma proteção tão forte que isso não vai acontecer, tá? Estou vendo alguns embaraços no dinheiro, algumas dificuldades, sim. Engraçado que você tem dinheiro aí para entrar e resolver as questões. Só que alguns de vocês, alguns poucos de vocês aí, eu não sei qual é a energia que vocês estão mantendo, que vocês estão deixando que a escassez impere aí. Mas, independente disso, se você muda a sua energia da escassez para a prosperidade, se imaginando aí numa situação melhor, você tem vitória. Aqui também fala que você pode também alcançar vitória, né? Com relação a alguém que estava te devendo, vim te pagar. Um processo antigo que pode ter uma movimentação muito prazerosa. Aqui me fala de alguém te fazendo uma proposta que tem dinheiro envolvido. Então, assim, só basta você sair dessa energia de escassez. O que é a energia de escassez? É você, sabe, só ficar falando do ruim da vida, da dureza, da pobreza, da falta. Para tudo, para de falar isso. Você precisa de uma limpeza, uma limpeza energética, uma limpeza espiritual, para que isso chegue até você de uma maneira mais rápida, mais acelerada. Mas tem, sim, toda a possibilidade de muitos de vocês se resolverem hoje, né? Recebendo contas, recebendo o que lhe é devido, tá entendendo? Como se alguém te devesse, fosse te pagar, como se tivesse um dinheiro retido, como se o banco, de repente, te devesse algo e colocasse no lugar. Mais ou menos assim. Leão! Leão, aqui, ó, tem discussão aí. Tem briga, parece que você vai abrir a boca para falar o que você está pensando, o que está engasgado. O negócio vai render, tá? E isso é por mensagem, provavelmente. Se não for, mas aqui me dá um indício de ser por mensagem. Briga, discussões, alguma coisa relacionada a isso. Porque você não vai ficar calado diante de uma situação. Você vai expor aí a sua opinião e isso vai gerar um conflito, sim, tá? Surpresas também aí nos relacionamentos. Pode ser um pedido de casamento. Daqui a pouco você já está casado. Você nem percebeu. Você que está solteiro, solteira aí. Marisabela, você que está solteiro, solteira aí, sem, sem, que tem aí um namoro, né, mais sério e continua solteiro no sentido de estado civil, provavelmente isso pode mudar de uma hora para outra, tá? Daqui a pouco, quando você se enxergar, você já está morando com a pessoa aí, né? Ou até mesmo casando. Tem uma energia muito forte de casamento aí para quem está namorando, mas ainda continua, né, cada um na sua casa. Aqui está falando de uma mulher muito perigosa, que essa mulher já vem do passado, vem mandada pelo cão e essa mulher vem para atrapalhar relacionamentos aí que estão frágeis. E você sabe quem é e você fica, meu Deus, quando essa mulher vai me deixar em paz, Jesus amado, quando você tomar a atitude de tirar ela da tua vida. Simples assim. Você vai ficar reclamando, está perdendo muito tempo reclamando. Vai tomar uma atitude. Aqui está falando de caminhos. Decisões sendo tomadas no dia de hoje, mas que vai te dar aí uma tranquilidade, uma estabilidade. Para de ficar adiando as decisões, achando que, ah, não vou tomar essa decisão agora não, porque de repente tem uma mudança aí e as coisas melhoram. Não é assim que funciona, não. Virgem. É virgem, Melissa? Isso. Virginiano, virginiana, pelo amor de Deus, para de ficar futricando nas redes sociais para ver a pessoa com o outro, para ficar caçando informação como é que a pessoa está. Não é assim que funciona, não. Isso está te gerando aí um desgaste, está te gerando um enquadramento ruim, e isso está te gerando desconforto, porque desse jeito isso te detona. Você mesmo se sabotando aí, fica procurando aí informações em redes sociais. E aí acaba vendo o que não quer e acaba se desanimando. E, ó, vou te falar uma coisa. Mesmo em redes sociais, essa pessoa ostentando lá com outra, ou tendo fotos lá, que te deixam triste, porque a pessoa está ali vivendo a vida dela, você acha. Essa pessoa, ela tem ainda o pensamento em você. E, às vezes, a rede social, ela demonstra uma coisa que não é uma realidade. Você tem que botar isso na sua cabeça, tá? Traição em relacionamentos aí sendo descoberto no dia de hoje. Infelizmente, eu não posso fazer muita coisa. Eu só tenho que deixar para você o seguinte. Tem traição em relacionamentos que está com roubo de energia, porque você já anda desconfiada, desconfiada disso, e você pode ter a certeza no dia de hoje. Aí chegou o momento de você decidir, né? O que fazer? Eu posso decidir por você? Não. Ó, a carta da cegonha. Gravidez. Tem... Já está até no forninho, tá? Alguém anunciando gravidez aí. Pode ser a sua? Pode. Libra! Libriano, Libriana! Libriano, Libriana, uma energia que presta atenção. Uma energia de notícias avançando, sucesso chegando, estabilidade. Para você que quer o teu apartamento, comprar tua casa, teu terreno, dar continuidade a uma obra. Tem uma energia boa aqui para vocês, tá? Um amigo vai te trazer, esse amigo pode ser espiritual, tá? Pode ser um guardião, uma guardiã, te trazendo aqui uma solução ou uma ideia ou um insight relacionado a uma separação. Por exemplo, você se separou e você fica tentando achar um meio de contornar essa história porque o sofrimento é grande e você não engoliu essa história de separação. E aqui me dá uma energia muito forte do teu lado, te auxiliando aí numa saída, numa direção para resolver isso, tá? E aqui uma verdade sobre uma pessoa. Você descobre hoje uma verdade do caráter de uma mulher. E é uma mulher. Você descobre realmente quem é essa pessoa. Júri, pode ser um homem? Pode. Aqui me deu uma mulher, mas pode ser um homem também. A carta da raposa, ó. Você vai descobrir que essa pessoa não é o que você pensava que era. Você subestimou essa pessoa em número de gênero e grã. Essa pessoa, ela é perversa e ela tem todo aí um poder nas mãos espirituais que ela pode estar utilizando aí. E você descobre que essa pessoa não é o que você pensava que era. Você subestimou essa pessoa. Escorpião! É, escorpião. Escorpião sou eu. Eu, euzinho. É você. Escorpião aqui, desejo ser realizado. Fica esperto. Fica esperta na possibilidade aí de trazer... A carta da raposa veio mais ver como... Assim, você tendo que ser mais sagaz, né? É, você aí nadando aí. Não é contra a maré. Não é contra a maré, tá? É a favor aí. É, como se o vento soprasse em seu favor. E você não pode perder as oportunidades de mudar uma situação. Porque parece que tá tudo aí se direcionando pra essa mudança. Então, você tem que acompanhar aí, né? Esse andamento de uma forma muito positiva. Porque vem essa oportunidade pra você de mudança. Essa mudança, ela pode ocorrer. Preste atenção. Principalmente a nível financeiro e a nível de oportunidades. Vamos mudar de assunto aqui. Aí, ó. Parceria. Só que aqui tem que ter muito cuidado. Aqui alguém vai te fazer uma proposta. Só que essa pessoa, sim. Ela tá vendo mais o lado dela do que o teu. Então, se você perceber isso, né? Esse narcisismo, essa egocentria. Você não fecha negócio. Não, não, não. Não tenha um vínculo de negócios com essa pessoa. Se você sabe que essa pessoa é esperta. Metida é esperta. E quando a carta da raposa veio aqui, ela falou pra você ficar esperto, esperta. Porque você pode alcançar tudo, né? Até mesmo você sozinho, sem uma parceria, sabe? Ser do mérito seu, individualmente. Sem colocar ninguém mais na história. A não ser que você sinta mesmo que vai ser de muito proveito aí pra você. Que vai ser muito vantajoso. Aqui a espiritualidade tá trabalhando em cima de uma separação. Mas não é só separação de casal, não. Não é, não. Aqui tá falando que a espiritualidade tá trabalhando em cima de um afastamento. Que alguém teve aí com você. E a espiritualidade tá trabalhando em cima disso. Porque você não se conforma com esse afastamento. Parece que essa pessoa se afastou e você não consegue engolir. Amor novo tem. Alguns de vocês têm a possibilidade de conhecer alguém novo. Ou já está aí com o coração balançado aí por uma determinada pessoa. Vai devagar. Como eu sempre digo, não crie muita expectativa em cima do ser humano não, viu? Sagita. Sagitariano, sagitariana. Uma energia aqui de boas e novas. Boas notícias, sim. Uma pessoa só se afastou de você por causa de interferência. Mas essa pessoa hoje pode se aproximar de novo. Sabe quando uma pessoa se afasta e você fica tentando achar a resposta? Essa pessoa hoje pode se aproximar de novo. Tenho boas notícias também no amor. Decisões sendo tomadas em cima aí das questões amorosas. Essas decisões aí de assumir, de ficar, de permanecer, tá? Realmente, ó. Notícias relacionadas à melhoria na questão amorosa. A pessoa vai estar te tratando diferente. Sabe? A pessoa vai ter um comportamento diferente com você e você vai ficar mais animado, animada. Isso no quesito amor pra quem já tem alguém, tá? Aqui, ó. Novas oportunidades pra você, principalmente de crescimento na empresa onde você trabalha. Mas só preste atenção em quem você se reúne aí nas suas horas vagas dentro da empresa, tá? Se liga nisso. Capricorniano, Capricorniana. Capricorniano, Capricorniana. Aqui, ó. As suas dúvidas acabam te dando um tiro no pé. Você tem todo o potencial. Você tem toda a capacidade de crescer dia a diante. Mas parece que você duvida disso. Parece que você mesmo puxa pra trás, tá? E parece que quando você tá focado em alguma coisa, tentando, né? Focar em alguma coisa, vem um pensamento e te desequilibra. Então, muito cuidadinho aí com essa energia de desequilíbrio aí, de confusão mental. Porque isso acaba te atrapalhando. Alegrias e comemorações aqui. Porém, parece que alguém vai se incomodar com isso. Então, eu prefiro que você não fale nada aí num êxito, num sucesso alcançado no dia de hoje, fica quietinho. Pra que isso não seja tirado de você. Porque eu tô vendo aqui alguém realmente aí doidinho pra puxar o seu tapete pra te ver enrolado, enrolada, tá? Muito, 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 muito. Aqui, justiça na pessoa que foi embora e te deixou aí sem ira nem beira. Tem gente que passou necessidade na ida dessa pessoa, todo enrolado financeiramente, porque a pessoa foi embora e nem ligou de como você iria ficar ou deixar de ficar. Mas tem justiça em cima dessa pessoa. Não sei o que vai ser feito, mas que já tem uma providência aí de justiça divina e já tem. Então, a gente vai aguardar aí esse processo. Ó, aqui um assunto familiar. Pode ser alguma coisa relacionada à família que pode vir te preocupar, que pode ser uma doença ou algum tipo de situação dentro da família que vai tirar um pouco o teu sossego. A família, gente, pode ser os parentes também, tá? Família, parentes. Se você tem um núcleo familiar, pode ser com alguém da sua casa, pode. Mas pode ser com alguém parente, né? Que tenha vínculos com você. A parte da saúde. Vamos lá, aquário. Aquariana, aquariana, reconciliação, tá? Tem reconciliação aí, tem aproximação, tem movimentação aí com relação à oportunidade de você se entender com essa pessoa, tá? Só evite as cobranças. Assim, você tá voltando agora, se estão se reconciliando, evite falar sobre o assunto que já passou. Vitória pra vocês aí pela sua insistência. Vitória pra vocês aí que quer obter algo, que quer comprar alguma coisa, que economizou pra comprar e tava meio que duvidando dessa possibilidade. você consegue aqui uma energia de, presta atenção, alguém dentro da tua casa tá passando por um momento muito complicado e é espiritualmente falando, tá? Tem uma energia aí. Alguém dentro da tua casa, ou essa pessoa tá depressiva, ou tá com comportamento diferente, essa pessoa tá com energia bem acentuada, que pode ser de um encosto. e isso é complicado, gente, isso não pode deixar passar, não. Qualquer coisa também pode marcar sua consulta comigo pra gente ver essa situação aí, porque, olha, a gente tem sabido de tanto caso triste aí, depressão. Recentemente, tivemos uma notícia tão triste aí de um jovem aqui na Redondeza, que foi muito triste, muito triste. O que a depressão leva a pessoa a fazer, tá? Aqui, ó, e realmente, algumas pessoas, ou mesmo você, mas eu vejo uma energia pra alguém da sua família, pode você tá incluso aí nessa previsão? Pode. Cuidado com os seus pensamentos aí, tá? Autodestrutivos. Porque eu vou te falar, esse pensamento aí só vai realmente acentuar essa depressão e essa tristeza. e se é alguém da tua família que tá assim, cuida, pelo amor de Deus, porque as energias que eu vi aqui não foi a melhor com relação a isso, tá? Porque é energia de encosto. Vamos lá. Peixes. Peixinho, presta atenção. A pessoa tá te adoçando a boca, tá? Tá te levando na conversa. Boa se conversa, doça na boca, essa pessoa não é de confiança, não. Ah, Zuri. Ah, mas é meu namorado, Zuri. Então, ele fala o que você quer ouvir. E quando ele precisa. Eu tô vendo gente aqui que quando essa pessoa precisa, ela vira um doce com você. Mas, isso aí é uma traição, tá? Só vou logo te avisando. Você tá dando muita bobeira aí. Verdade, Vinatona. Aí, de repente, você descobre uma verdade e aí você fala, nossa, como eu fiz um papel de trouxa. Porque essa pessoa precisa de você. Nossa, vira um sonhozinho de padaria. Cuidado, tá? Cuidado. Com que esse sentimento teu tá te levando a você a fazer. Tá te levando a fazer. Aqui me fala de prosperidade. Aqui me fala de alguma coisa relacionada ao financeiro e crescimento, que pode ser um negócio pra quem trabalha por conta própria, tem seu próprio negócio. Ou, né, que trabalha com vendas, aqui tem uma melhoria significativa, tá? A carta do barco veio. Realmente é um dia de movimentação. E aqui, você que tá pensando em fazer uma viagem, mesmo que você já curta, né, já comece a trabalhar nisso. Tá? Não deixe de fazer. Não deixe de tirar esse tempinho pra você. Tá bom? Meus amores, é dia de movimentação. Um beijinho de luz pra vocês. Que o Papai do Céu abençoe com muita paz e muita luz. E que o universo vos surpreenda, viu? Beijo. Um beijinho de luz pra vocês.